Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã e não queira o que Deus não quer Deus tem direito sobre nós por pelo menos dois motivos pela criação pois ele nos criou do nada e para redenção pois seu filho no ingênito encarnou morreu e ressuscitou por nós por isso devemos buscar sempre a vontade divina já que fora dela só existe o vazio e o do erro Padre Pio vós que tivesse a sua vontade unida com a de Cristo ajudai-me a ser como vós em nome da Padre e da Filho e da Espírito Santo que você sim ser o dado de Jesus e Maria para que você seja bom e nada a todos e 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